Prevenção. Então existem modalidades que aumentam o risco da lesão do ligamento. Futebol, basquete, de bola, jiu-jitsu, esqui, geralmente são modalidades que tem muita mudança de direção e além disso existe o risco do trauma de alguém, do contato físico entre pessoas. Para quem não pratica essas modalidades, a prevenção é evitar se expor ao risco e se decidir praticar alguma dessas modalidades, fazer um preparo físico específico previamente. Para quem já pratica, existem sim exercícios para fortalecer a musculatura e diminuir a chance de lesão. Que musculatura que é importante nós termos forte para evitar? Então nós precisamos de um fortalecimento global dos membros inferiores, fortalecimento do abdômen, lombar e principalmente do quadril. Hoje a gente sabe que a musculatura do quadril é fundamental para estabilizar a articulação do joelho, principalmente o glúteo médio. Então dependendo da modalidade esportiva, você vai ter exercícios específicos voltados para essa modalidade. O profissional ideal para passar esse tipo de exercício é o fisioterapeuta e também educadores físicos que estão habituados com uma determinada modalidade esportiva. Então isso vai depender de modalidade para modalidade e existem sim exercícios específicos para você prevenir essa lesão e outras lesões também do joelho, tornozelo, etc.